Homem-Aranha passeando com a sua namorada em mais um dia tranquilo na cidade de Townsville Quando... Uou! Olha ali atrás, galera! O duende verde! Eu vou sequestrar! Uou! O duende verde quer sequestrar quem? Ai, caraca! Corre, aranha! Essa péssima... A sua namorada! Caraca, ele quer sequestrar logo a minha namorada! Não, a namorada não, mano! Qualquer coisa menos ela! Ai, caraca! Corre! Mas ainda bem que ele tá de moto, né? Hahaha! O Homem-Aranha tem de moto! E o duende verde tem só um caminhão super lento! Nossa, ele tá saindo levando tudo! Olha o caminhão dele! Nossa! Se ele bater no Homem-Aranha, o Homem-Aranha tá ferrado! Nossa! Eita, pelo... Já sei, já sei! Vou levar ele aí pra esse posto de gasolina! Porque se ele tiver que abastecer, ele vai perder todo o dinheiro que ele tem! Porque a gasolina tá cara pra dedéu! Ai! Caraca! Nem entra aqui, né, seu infeliz! Ai, caramba, entra assim! Corre, garanha! Ah! 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 Ai! Ai! Não! Não sequestra a Gwen! Volta! Não! Não! Eu vou te pegar, doende verde! Não! Toma, garota! Toma! Não! 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 Você vai tomar um jade sumiço! Galera, o Homem-Aranha tá batalhando contra o duende! Mas parece que ele colocou alguma coisa nela! E vai fazer ela desaparecer! E vai sequestrar a própria namorada do Homem-Aranha! Toma! Não! Ah! Ela sumiu! Apareceu diretamente no meu cubinho! Ah! Droga, droga, droga! E agora a moto do Homem-Aranha tá quebrada! Ele não tem como ir atrás do caminhão do duende! Duende! Seu maldito! Ai, caramba! Nossa, o Homem-Aranha tá atropelado! Ah! 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 É o ciclo de vida do beijo! O que significa isso? Significa que a cada beijo que o Homem-Aranha der na sua namorada, ela vai evoluir pra um nível muito mais poderoso e vai ficar cada vez mais forte! Mas pra isso o Homem-Aranha vai ter que ir atrás da poção do beijo mágico pra deixar o beijo dele encantado! Então com isso a gente vai conseguir ir atrás da Mulher-Aranha e depois derrotar o Duende Verde pra se vingar desse maldito! Ai, amor! Cadê o Homem-Aranha? Eu vou cair nesse triturador! Homem-Aranha! Ah! Cala a boca, sua barga! Eu quero saber que você vai triturar e eu vou comer carne molida de Gwen! Ha, ha, ha! O Homem-Aranha nunca vai te salvar! Agora eu vou conter o rabo de porco pra misturar com sua carne! Bizarro! O Pato tá trabalhando no Burger Shot, que é tipo o McDonald's aqui do jogo, E agora ele chamou o Homem-Aranha pra vir aqui porque ele tem uma missão pro Homem-Aranha Pra poder pegar o antídoto pra deixar o beijo mágico, né? Então, ô, 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 seu Pato! Fala pra mim! Qual é a boa, mano? Ah! Eu tô com problema, Homem-Aranha! O presidente Donald Trump, ex-presidente, vai vir aqui e eu preciso preparar o melhor Burger Shot pra ele! Caraca! O Donald Trump, velho! Ele vai querer tomar cloroquina ou, sei lá, alguma coisa na veia, tipo água sanitária! Não! Ele vai querer três hambúrgueres do Boi Nelore! E eu preciso que você consiga isso pra mim! Ha, ha, ha! Ah, tá! Eu vou tentar achar esses três hambúrgueres aqui dentro do Burger Shot em um minuto! Ai, deixa eu pegar aqui! Um minuto, corre! Aqui tem o primeiro! Peguei, peguei, peguei! Primeiro aqui, ótimo! Agora pro próximo, próximo! Vai, 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 vai! Ai, cadê, cadê, cadê? Eu não sei onde é que tá, eu não sei onde é que tá, velho! Ai, que frenético! É, galera, não é muito fácil encontrar hambúrgueres dentro de um fast food! Olha, aqui, 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 aqui! Não, e? Mais um, mais um! Segundo, segundo! Peguei, peguei, peguei! Legal, legal! Agora só preciso do terceiro! Tá, cadê o terceiro agora? Será que tá lá na cozinha? Vamos lá na cozinha ver! Aqui, aqui! Cozinha, cozinha, cozinha! Cadê, cadê? Não, não tem nada na cozinha! Só tem os hambúrgueres na metade! Procura, o merdinho vai acabar o tempo! Não vai acabar o tempo não, seu pato! Calma, eu vou conseguir! Aqui, 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 aqui! Yeah, peguei! Uou, galera, conseguiu! Glória a ver com os três hambúrgueres! Agora é só pedir a poção do beijo mágico pro pato! E aí, pato, me dá aqui a poção! Yes, você conseguiu! Parabéns, Homem-Aranha! Olha aqui! Eu sou muito grato por você que agora eu vou conseguir ganhar um emprego na prefeitura! Agora pega aí! Muito obrigado! Peguei o antídoto! Legal, tá aparecendo na minha tela também! Agora, galera, basta agora o Homem-Aranha ejetar isso nele mesmo e parece que ele já tá fazendo isso com a sua arma! Ele vai atirar! Ele vai atirar! Eita, pera! Uou! Tá! Parece que o beijo dele já tá mágico! Agora é só ele beijar sua namorada que ela vai se transformar nas próximas evoluções! Mas o pior tá por vir, porque ele vai ter que derrotar o doente! Bizarro! O Homem-Aranha acabou de chegar aqui na base do Duende Verde e ele já tá ali na porta! Ele deve estar esperando algum iFood! Tá! Ó! Olha aqui! Acabei de fazer uma aposta no Glaze! Glaze, esse site é aposta muito maravilhoso! Vamos ver se eu ganho daqui a pouco! Ah! Aquela garota tá lá dentro! É melhor eu entrar! Um minuto! Pausa técnica! Esse vídeo não está sendo patrocinado! Tá tudo bem, YouTube? Agora, vamos ver se o Homem-Aranha vai conseguir investigá-lo, porque ele tá no seu esconderijo secreto, que é esse açougue! Uh! Olha só! Ah, ele tá logo ali! Eu... Hum! Eu lembrei pra eu telefonema! Ah, me mandaram uma mensagem que o Donald... Ah, recebi aqui a mensagem que o Donald Trump está na cidade! Ah! Eu posso comer aquela carne vermelha depois, mas antes eu vou acabar com a mulher do Homem-Aranha! Ele não vai acabar com a mulher do Homem-Aranha nada, porque agora o beijo do Homem-Aranha tá mágico, velho! E esse desgranhento não vai conseguir acabar com a vida dela, porque o Homem-Aranha vai beijá-la e ela vai ficar muito poderosa! Quer saber? Eu vou acelerar os meus passos, porque senão aquela garota vai fugir! É verdade! É melhor a gente correr! Tá aqui! Vai, Homem-Aranha! Ah, ele caiu, ele caiu! Esconde o Homem-Aranha, esconde o Homem-Aranha! Opa! Que barulho foi esse? Eu acho que não é nada! Nossa Senhora, quase que ele olha! Aí eu vou botar! Legal, galera, vamos, 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 vamos! Tá, eu tô doido pra terminar esse vídeo logo pra assistir o vídeo do meu brother, Marcelo da Riveira! Ah, 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 ah! Olha aqui, ó! Comemoração! Yes! Agora chegou a hora de você queimar no inferno! Quer saber? Minha mãe sempre fala pra eu não falar essa palavra dentro de casa! Diga as suas últimas palavras! Ô, jantário! Toma essa! Play! Quem tá comemorando agora, infeliz? Aí, duende, seu otário! Ha, ha, ha! Venci! Eu consegui! Agora eu vou liberar a minha namorada e vou logo dar um beijo nela em cima desse triturador! Calma aí, como é que eu vou subir nesse triturador, minha linda? Tem como vocês descer daí não, minha vida? Desce daí com a minha teia aqui, ó! Ah, psst, 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 psst! Ah, ah, pra onde é que ela foi? Ah, galera, ela desceu, legal! Agora o Homem-Aranha vai dar um beijo mágico nela e bora ver se vai dar certo esse beijo! Caraca! Galera, olha só! Ela se transformou na Mulher-Aranha e no estilo do Homem-Aranha também! Cuidado pra não cair, amor! Nossa! Como é que você fez isso com o seu peixe, hein? Eu também, o Antídoto e uma poção de encantamento do pato, em que meu beijo fica mágico! Inclusive, dá pra eu te beijar de novo pra você ficar ainda mais legal! Então, bora lá pra fora, minha princesa! Caraca, pessoal! Agora que a parada toda já tá tudo tranquila, eu tô muito curioso pra descobrir como que vai ser a última evolução da namorada do Homem-Aranha! Ela deve ficar super poderosa e bizarra, né, pessoal? Isso vai ser muito legal! Então, galera, se vocês estão gostando do vídeo aqui no canal Brick Games, já vai se inscrevendo e lembre-se! Tem três vídeos super divertidos todos os dias pra nós se divertir! Eita, prela! Calma lá, mulher! Tá, vamos lá! Eu tô doido pra dar outro beijo nela pra o Homem-Aranha ver como que vai ser a próxima evolução! Então, em 3, 2, 1 e... Uou! Olha como ela ficou! Ha-ha! Legal! Você ficou incrível! Ha-ha! Agora, o ciclo de vida do beijo foi encerrado, pessoal! Espero que vocês tenham curtido!